Uma pesquisa feita com mil jovens da chamada geração Z entre os 16 e os 24 anos nos ajuda a entender um pouco das preocupações, sonhos e dificuldades dos jovens brasileiros. Uma fatia deles agora vai poder tirar o título de eleitor e votar pela primeira vez. A amostragem de homens e mulheres entre os 16 e os 24 anos representa um universo que chega a 29 milhões de pessoas ou 17% da população. A enquete buscou saber o quanto eles estão interessados na política e nos temas mais importantes dos nossos dias no Brasil e no mundo. 27% desses jovens acham que o principal problema do Brasil hoje é a corrupção. 20% dizem que é a educação. E 15% consideram a crise econômica o maior obstáculo. Geralmente é da juventude que parte as principais mudanças de comportamento, de tendências da sociedade, mas a gente não vê isso hoje na pesquisa, a gente não vê isso na juventude brasileira também em função também das preocupações mais urgentes que a juventude tem hoje, principalmente em relação à economia, à renda, ao trabalho, ao desemprego. De uma maneira geral, a pesquisa mostrou que o jovem hoje tem um perfil mais conservador. 48% deles são contra a descriminalização do aborto, enquanto 46% estão a favor. 61% são contra a legalização da maconha, 34% são favoráveis. Isso é uma mudança que, de certa maneira, reflete também uma inflexão que a sociedade brasileira como um todo veio tendo e vem tendo de uma defesa do que nós chamaríamos de valores mais tradicionais, mais conservadores, como a defesa do aborto, da religião e da família. Atualmente, o Brasil tem 6 milhões de pessoas com 16 ou 17 anos, para quem o voto é facultativo. Mas um dado interessante é que, nesse universo, 87% dos jovens que ainda não têm um título de eleitor disseram que vão tirá-lo nas próximas semanas. E o prazo para tirar o título vai até o dia 4 de maio. Quando perguntados sobre a ideologia com a qual se identificam, 27% se consideraram de esquerda, 22% de direita e 12% de centro. Mas 40% dos jovens disseram que não têm ideologia definida e que pretendem votar no candidato e não em sua coloração ideológica. A polarização fortalece, de parte a parte, o engajamento dos seus apoiadores.